O Vale do Açú Nós estamos trabalhando para um evento que vai acontecer lá na Escola de Nova Esperança, na Escola Monsenhor Júlio Alves. Nós vamos tratar desse assunto com pré-adolescentes, do sexto ano ao nono ano. Nós vamos entrar em sala por sala, discutir esse assunto, trazer dentro de uma outra abordagem, de uma nova perspectiva, mostrando por um novo lugar que existe sim saída, existe sim tratamento, que as coisas têm solução. Nós vamos fazer isso dia 17 e 19 e, se eu não me engano, dia 24 e dia 26. Vai ser um momento muito legal, nós vamos estar com ao todo 330 alunos. E eu espero que nós não só mostremos, mas nós formemos multiplicadores, porque eles precisam multiplicar e eles precisam mostrar outras realidades às pessoas. Eles podem ser agentes de mudança e transformação na nossa sociedade. O grande mote do setembro amarelo, convidar a sociedade para ver esse cenário de suicídio, que é uma questão não só de saúde pública, não só social, não só de segurança pública, né? Mas é uma questão que envolve a vida do homem. É lamentável que as pessoas hoje desistam de viver em função de uma dor. Nós acreditamos que, com o devido tratamento, com a atenção a essa dor, com o cuidado necessário, ela pode ser minimizada. E que, principalmente, nós, enquanto seres humanos, devemos e podemos conviver com as dores. Porque existe uma crença hoje muito grande que nós nascemos para ser felizes e que precisamos estar felizes 24 horas. Quando, na verdade, nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar ansiosos, nós podemos... O que nós não podemos é viver anestesiados.